Ana Júlia estava com falta de ar, mesmo ao realizar pequenos esforços. Preocupada, procurou ajuda na SPX Clínica e encontrou um cardiologista. Ele realizou uma série de exames e diagnósticos precisos. Se você está precisando de cuidados com a saúde, siga o exemplo de Ana Júlia e entre em contato com a SPX Clínica pelo WhatsApp 11 9 7547 2578. Pensou em saúde? Pensou em SPX Clínica?